Quer saber o passo a passo, como importar, comprando diretamente dos sites americanos e recebendo na sua casa? Fica ligado que esse é o vídeo de hoje. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Kaká. Para quem não me conhece, eu moro aqui no Texas. Expliquei num vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu trabalho com redirecionamento de encomendas. E você pode comprar em qualquer site americano e receber no conforto da sua casa. Eu prometi nesse vídeo que eu faria um passo a passo como você faz essa compra. O que você precisa instalar, o que você precisa acompanhar. E é esse o vídeo que eu vou explicar para vocês todo esse passo a passo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, que toda semana eu vou trazer um vídeo extra. Novidade para os meus inscritos. Toda semana vai ter um vídeo mostrando lojas ou dicas de produtos. Tudo voltado para você que tem interesse em comprar alguma coisa aqui dos Estados Unidos. Seja para uso pessoal ou revenda. Então vamos lá. Vamos ao vídeo. O primeiro passo para você que quer comprar nos sites é verificar se você tem acesso a esse site aqui dos Estados Unidos. Como você faz isso? Tenta acessar o site. Não conseguiu? Você precisa baixar ou no seu celular ou no seu computador um mascarador de IP ou os famosos VPNs. Esse mascarador vai te permitir acessar o site que você tiver interesse nos Estados Unidos ou no mundo inteiro e fazer a sua pesquisa ou fazer a sua compra. Eu indico o Ultra Surfing, se você quiser acessar pelo computador ou pelo celular, ele é gratuito. Mas fique de olho para você não baixar nada extra e comprometer aí o seu aparelho. Baixou esse mascarador de IP? Começa a fazer sua pesquisa. Você vai precisar ficar de olho e comparar se os preços que estão sendo praticados nos sites americanos estão melhores, mais competitivos do que os preços que estão praticados, estão sendo praticados no seu país de origem. Fez a pesquisa? Escolheu o produto? Aí está na hora de entrar em contato comigo para esclarecer todas as suas dúvidas referentes a preço de envio, referente a frete e comissão que eu vou te cobrar para o meu serviço. Esclareceu todas essas dúvidas? Então sim, decidiu. Vale a pena comprar? Vamos lá, fazer o cadastro no site que você vai fazer essa compra. Eu vou mostrar para vocês na tela do computador o site da Amazon, que é o mais famoso e que tem uma grande variedade de produtos. Eu vou colocar aqui como se eu fosse uma nova consumidora, uma nova cliente aqui no site da Amazon. Então eu estou mostrando aqui a minha tela. Aqui quando você vai cadastrar um novo endereço, por exemplo, no site da Amazon, você precisa colocar o país, aqui no caso Estados Unidos, o seu nome. Como você vai fazer um redirecionamento, eu te indico, pelo menos nesse primeiro momento, você colocar o meu nome e entre parênteses o seu nome. Por exemplo, José Fonseca, coloquei aqui. Aí eu vou te pedir um número de telefone, vai ser o número que eu vou te informar. E o endereço, por exemplo, a gente vai colocar aqui um endereço fictício. Aqui, ó, a gente começa sempre com o número. Aqui está puxando o endereço aqui, vamos colocar esse só para vocês terem uma ideia. O endereço aqui vem primeiro o número, o nome da rua, se tiver apartamento, sei lá, apartamento 500, a cidade, o estado e aqui tem um zip code que é como se fosse um CEP, geralmente de cinco números. Aqui você pode clicar para colocar como o seu endereço padrão. E aqui, se tiver alguma preferência, alguma instrução de delivery, você vai colocar aqui. No meu caso aqui tem, então eu vou te informar isso no momento que você vai fazer o seu cadastro. E põe adicionar o endereço. Super simples. A partir do momento que você finalizou o seu pedido, você precisa anotar o número de rastreio que a loja vai te informar. Através desse número que chama-se Track Number aqui. Através do Track Number, você consegue rastrear quando que a mercadoria vai chegar para mim. E pode me informar sobre isso. E a gente vai fazer o acompanhamento. O próximo passo é o recebimento da sua caixa no meu endereço. Recebi a caixa, eu vou abrir, conferir, passar para você as fotos dos produtos que eu recebi. E te pedir o ok para eu fechar a caixa. Ou você vai me informar se tem mais algum item que você quer aproveitar do seu frete e mandar no mesmo embarque. Tudo ok, você me autorizou a fechar a sua caixa. Eu vou pesar e vou te informar qual que é o valor do frete e do meu serviço de redirecionamento. Esse valor que eu vou passar para você vai ser o valor em reais, porque eu vou fazer a conversão do câmbio do dia. Então você vai fazer o pagamento para mim em reais. E também você vai ter a opção de parcelar a sua compra em até 12 vezes, porque eu também trabalho com um parceiro que faz esse parcelamento. Após efetuar o seu pagamento, você vai enviar o comprovante para mim de pagamento, seja transferência ou pagamento do parcelamento. Em até 48 horas, eu vou despachar a sua carga para o transportador ou correios. Após esse despacho, o transportador ou correios vai me enviar um número de rastreio ou track number para eu enviar para você. Esse track number que você vai receber já vai ser do envio aqui dos Estados Unidos para o Brasil. E é nesse momento que eu vou te indicar baixar um app para você fazer o acompanhamento da sua mercadoria, além dos sites dos correios, se for esse o caso. Se não for correio, se for transportadora, funciona da mesma forma, você pode usar esse app também. O nome dele é Muan Beito. Eu vou deixar aqui na tela para mostrar para vocês como que ele funciona. Você consegue acompanhar desde o momento que o avião sai aqui, se for no caso o aéreo, sai dos Estados Unidos em direção ao seu destino final. Desde esse momento que a carga sai do correio ou do transportador aqui nos Estados Unidos, você já consegue começar a acompanhar a sua carga. Ele é atualizado diariamente ou quando você tem uma nova atualização de status. Além do Muan Beito, nesse app que eu passei agora para vocês, é importante você entrar no site dos correios e através do rastreio dos correios, você coloca o seu número de tracking que eu passei para você, você também consegue acompanhar a sua carga. E outro ponto importante é você fazer o cadastro na aba Minhas Importações dos Correios, porque através desse portal, desta aba, você vai conseguir verificar se sua carga foi tributada ou não, qual que é o valor desse imposto e a gente vai fazer a conferência juntos, se está tudo certo. O app Muan Beito também informa se a carga parou para fiscalização, se ela vai ser tributada ou não. O que é que eu informo os meus clientes e é importante você guardar isso até no momento que você vai fazer o orçamento para você decidir se você vai comprar ou não nos Estados Unidos. As cargas acima de 50 dólares, elas podem ser tributadas. 50 dólares considerando o frete e a mercadoria, o valor declarado por você na sua declaração de importação que você preenche no momento que você me autoriza a fechar a sua caixa. Eu vou te passar quais os dados você precisa preencher, vou te auxiliar a qualquer dúvida que você tiver. Você vai colocar cada item, cada valor, valor total, para a gente poder, os seus dados, seu endereço, para a gente poder fazer a declaração e enviar a sua mercadoria. Então, essa declaração é feita por você, importador. No momento que você faz o orçamento, é importante você ter em mente que, se sua carga for tributada, o valor do imposto será 60% de imposto de importação em cima do valor dessa declaração que você colocou. Então, se você colocou, por exemplo, 50 dólares, vai ser 60% em cima desse valor. Mais o ICMS para o seu estado. Isso varia de um estado para outro, tá? Mas, por exemplo, Minas, 25% em cima do valor total em reais, após o imposto de importação. Então, é importante ter esses valores em mente, para você não ser pego de surpresa, no caso de uma tributação. Você não fazendo o pagamento, a sua mercadoria vai a leilão após 30 dias. Mas, não fique assustado, toda essa orientação que eu vou te dar, caso você entre em contato comigo, para fazer essa assessoria para você. Após a liberação da Receita Federal, caso seja tributada ou não, pode passar também sem ser taxada, você vai finalmente receber a sua mercadoria na sua casa. Esse passo a passo foi bem resumido, para vocês terem uma noção de como funciona. Mas, toda orientação vocês vão receber no momento que vocês entram em contato. Não precisa preocupar com isso, é super tranquilo. E é importante você fazer uma compra inteligente, comprar aqueles itens que provavelmente seriam mais caros no Brasil, considerando, ou o país que você estiver, considerando o frete, o valor da mercadoria e, provavelmente, impostos. Como otimizar o seu frete? Incluindo mais itens variados na sua caixa, não levar um único tipo de produto na mesma caixa, ter mais coisas, ou dividir com algum amigo, algum familiar, esse frete com outras coisas que essa pessoa tem interesse em comprar. Todos os meus contatos vão ficar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, no Instagram, da Brasil de Texas. Caso tenha alguma dúvida extra, entre em contato comigo, que eu vou fazer o possível para esclarecer todas as suas dúvidas. Espero muito que tenham gostado, e aguardo os comentários de vocês, e os contatos, para a gente fazer ótimas compras. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!